Ana Nunes é enfermeira do SAMUR de Duque e Barcelar. O município conta com quatro equipes para atender uma população de mais de 11 mil habitantes. Veio participar do encontro com os outros profissionais do SAMUR da região de Caxias. Um encontro com o coordenador do estado do Maranhão para um alinhamento para o segundo semestre e para o ano de 2020, para a gente ver as melhorias. Eles são profissionais das bases descentralizadas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Caxias, que compreende as cidades de Parnarama, Matões, São Francisco do Maranhão, Aldeias Altas, Coelho Neto, Duque Bacelar, Afonso Cunha, Buriti e São João do Soter. A intenção da reunião é planejar estratégias para melhorar o atendimento nas cidades atendidas pelo Serviço de Saúde. É uma reunião, um encontro com todos os nossos coordenadores das bases descentralizadas, aqui na central da nossa regional Caxias, para a gente estreitar esses laços, discutir e elaborar planos e estratégias para o melhor desenvolvimento, para o melhor trabalho realizado dentro da nossa regional. E aí